Preservar empregos mesmo com a crise causada pelo coronavírus. Vamos ver agora como o governo federal ajuda a manter a renda de quem teve o contrato de trabalho suspenso ou teve redução de jornada e de salário. Com as atividades do comércio suspensas, primeiro a Ana entrou em férias coletivas. Agora, ela que é vendedora em um shopping no Rio de Janeiro, está com o contrato de trabalho temporariamente suspenso após fazer um acordo com o empregador. Sem sombra de dúvida, eu fico mais relaxada em saber que, em momento algum, ela me dispensou. Eu acho que ela agiu de uma forma com bastante empatia com os funcionários dela, agindo dessa forma, enquanto outros patrões decidiram, optaram por demitir. É possível receber o benefício emergencial de manutenção do emprego e da renda nos casos de suspensão temporária do contrato de trabalho e quando há redução proporcional da jornada de trabalho e do salário. Cada funcionário recebe o benefício calculado com base no salário dos últimos três meses ou a um percentual do seguro-desemprego a que o trabalhador teria direito caso fosse demitido. O benefício é pago em até 30 dias após a celebração do acordo entre patrão e empregado. A Caixa e o Banco do Brasil são os responsáveis por fazer esse depósito. Quem não tiver conta em um desses dois bancos recebe o depósito em uma conta digital. Até o momento, são mais de R$ 51 bilhões depositados ao trabalhador. E para saber como está o processamento do seu benefício, basta acessar a página na internet em serviços.mte.gov.br.trabalhador. Você vai clicar em Carteira de Trabalho Digital e verificar a situação do seu benefício. Até agora, o número de empregos preservados pelo programa já chega a R$ 8 milhões. Isso significa que 8 milhões de pessoas tiveram seus contratos flexibilizados, de alguma forma, então pedindo a complementação, que poderiam ser, no limite, pessoas que estariam sendo desempregadas. Obrigado.